É isso aí galera de Londrina, um abraço aí do Gradiador galera, nosso amigo Paulo aí da Sinucas Brasil tá realizando aí o oitavo campeonato de Paroímpa aí na Arena Sinucas Brasil, beleza? Todas terça-feira tem um jogo rasgado aí, além da disputa do campeonato né? Com certeza a galera tá em peso aí, empenhado nesse campeonato nosso amigo Paulo e qualquer época aí vou estar também uma temporada né? Vou ver se eu marco uma temporada aí pra fazer parte aí desse campeonato do Paulo quem sabe aí passar aí uns 15 dias, dar tempo pra eu também participar nos próximos né? Beleza galera? Um abraço a todos aí e vamos levantar esse troféu lá da Arena que tá bonito Valeu, tamo junto! Valeu, tamo junto!